O assunto aqui são as paralelas, também chamada de dips. É um trabalho tradicional, um trabalho muito utilizado ao longo das décadas. Nos parques ainda existem algumas barras paralelas, mas lá na década de 70, 80, na praia, existiam muitas barras paralelas. E a galera se beneficiava disso. Eu me beneficiei o tempo inteiro, principalmente quando eu estava no exército brasileiro. Mas existem alguns cuidados. Algumas pessoas gostam de colocar medo nas outras pessoas para obter simpatia, likes. Do tipo, considerar esse movimento como um movimento proibido, que ninguém deveria fazer. Então, eles gostam de passar uma reta e não deixar com que a pessoa tenha a liberdade de fazer um movimento que pode ser extremamente útil, desde que bem utilizado. Franceli, você, além do balé, você foi atleta de ginástica olímpica. Como é que essas paralelas eram feitas na ginástica olímpica, hein? Bom, na ginástica olímpica, a paralela é realizada como um exercício de aquecimento. Paralela no dips. E para preparar o atleta para fazer o exercício mais... A série mais dificultosa, né? A dificultosa. Que é as argolas. Então, você... A argola fica em cima, você vai puxar e a posição inicial é exatamente estendida. Com o cotovelo estendido. E é a parte onde o professor vai explicar para vocês o porquê que tem que ser estendido, né? Porque essa posição do começo, no inicial, tem que ser da forma estendida. É, e muita pessoa se lesiona justamente porque não presta atenção nisso. Um se machucou, então todo mundo vai se machucar. Não é bem assim, tá? Eu estou com 64 anos, eu faço dips até hoje. É lógico, eu me adaptei a isso e você também pode se adaptar. O que você não deve é se deixar sublimar pelo medo incutido por teóricos da musculação. Vamos lá. Muito bem, esse exercício chamado dips, tá? É um movimento utilizado, tradicional, há décadas. Mas exige alguns cuidados. Eu normalmente utilizo dips em um banco. Utilizo dips principalmente quando naquele treino eu tenho demarcado para aquele dia ombro e tríceps. Serve até como exercício de transição. Porque além de trabalhar deltóide anterior, trabalha o seu tríceps. Porém, como eu falei, exige alguns cuidados. Para alguns tecnicistas, aqueles que nunca treinaram de verdade na vida, Eles gostam de achar que esse exercício é um exercício proibitivo e que o personal não poderia prescrever. Personal é marca de papel higiênico, hein? Muito bem. A minha vida inteira eu fiz barras paralelas, que são os dips, ou na barra paralela ou utilizando um banco, ok? E nunca tive problemas articulares por causa disso. Mas, obviamente, isso pode acontecer principalmente em inflamação na região do deltóide anterior. Em alguns momentos até trabalhando aí as estruturas do manguito rotador. Porém, o cuidado necessário, além da progressão da carga, Na época em que eu era garoto, no exército fazia barras paralelas, Não havia progressão de carga nenhuma. Você começava com o seu peso corporal for aumentando, Obviamente que já existe uma natural progressão da carga, Porque você está realizando o movimento com o peso do seu próprio corpo. Podemos delimitar como progressão de carga, Um número maior de repetições e o aumento da amplitude do movimento. É lógico, isso entra, digamos, na teórica e ineficaz equação, tá? Por que ineficaz? Porque é algo que você não consegue mensurar de uma forma exata, Como exige as ciências exatas. Então, é algo mais ou menos. Muito bem. O que você não deve fazer? É começar do solo e começar da posição de pré-extensão E realizar o movimento. Então, o que acontece? A posição inicial do movimento é aqui em cima. E você vai progredindo a carga, Progredindo a amplitude, E até a posição do seu corpo faz com que aumente a carga Em função de aplicações vetoriais. Lá no passado era muito comum Você colocar anilhas sobre a sua crista ilíaca E realizar sobre o seu quadril E realizar movimentos com ainda mais sobrecarga, tá? As barras paralelas, como demonstrará aí a professora Franciele, Também exige uma progressão, Sendo que você nunca começa a fazer as paralelas aqui do fundo. Quando, jamais, você começa aqui de cima, tá? E vai aumentando, vai progredindo essa carga, ok? Ótimo, Franciele. Como vocês viram, o problema dos dips é a pré-extensão. Vocês já sabem agora qual é a posição inicial. Quando você tem um equipamento como esse, Que imita um dips, Quer seja no banco, quer seja nas barras paralelas, O cuidado, que eu já falei várias vezes, ó Começa nessa posição em pé E senta primeiro. Eu normalmente flexiono um pouco mais à frente o meu tronco Para diminuir a amplitude de movimentação Na minha articulação escapulomeral E começo o movimento. E para terminar, Eu estendo o cotovelo E levanto, tá? O que definitivamente você não deve fazer É começar o movimento aqui, ó, tá? A posição inicial não é essa. Aqui, a sobrecarga elevada E essa condição de pré-extensão Realmente pode ser lesiva. Eu vejo muitas pessoas que sentam na máquina E querem começar o movimento dessa posição. Se é o peso da boneca Barbie, Isso nunca, nada vai te acontecer em termos de lesão. Não sei que você seja muito fraco. Caso contrário, ó, de novo, De pé, com o joelho, aliás, com o cotovelo semi-estendido Eu sento. Depois, eu começo o movimento. Terminou, cotovelo estendido Eu levanto Para evitar problemas. E de novo, Essas pessoas que aterrorizam As outras pessoas Com limitações desnecessárias Normalmente, Este de limitação Que a pessoa impõe Vem por parte de alguém Que nunca treinou a sério na vida E querem pôr regras Para fazer bonitinho na internet, não é mesmo? Um abraço para todos vocês. Ó, com vocês aqui, O meu querido amigo Lucas Cozi Já competiu Um dos treinadores mais requisitados Aqui em Balneário Camboriú. Ô, Lucas, Você não faz os dips? Vocês não realizam Aquele movimento na máquina? Por que você não realiza? Eu não realizo Porque eu já me lesionei Alguns anos atrás, Uns dois, três anos. Eu não lembro exatamente agora, Mas ou eu realizei Com muita amplitude E muita carga Ou fui tirar o movimento sentado. Exatamente o que eu falei para vocês. Está aqui. Não é o primeiro, Não é o segundo. Já vi vários casos. Ou seja, Dips a fundo no banco Ou mesmo aquele equipamento Não é proibitivo. Quem proíbe É quem não entende Bosta nenhuma desse negócio. Se for realizar na máquina Retire o movimento em pé. Olha lá. Não sentado. Acabei de falar isso aí. Muito obrigado pelo depoimento, Lucas. Um abraço para vocês.